Nessas três valsas, a minha equipe chegou pra mim e falou assim, Carlos, tem uma galera ali que chama Companhia Sonho de Valsa. Essa galera, ela é da periferia e os caras botam umas roupas incríveis e dançam. É aqui de Salvador, já foi no programa da Regina Caser, inclusive. Eu falei assim, pô, deixa eu conhecer esse pessoal. Conhecemos, chamamos eles pra dançar essas três valsas conosco. Todos fantasiados, nossa, incrível, buscamos eles de ônibus. E aí, eu falei assim, gente, olha só, a gente pode dar um bicho. Vocês querem que a gente faça alguma coisa do repertório de vocês? E eles também dançam valsas de Tchaikovsky, mas eles dançam tudo. Aí eles dizem, do que vocês vão fazer o nosso repertório? Claro que vão, o que vocês quiserem. Sério mesmo, sério. Então tá, Anitta e Pablo Vittar, bem na sua cara. Eu acho que o cara, quando falou isso pra mim, ele falou meio que, assim, duvido que esse cara vai bancar. Eu falei assim, vou, vamos bancar, vamos bancar. Quer mais alguma aí? Aí tem aquela Crazy in Love, da Beyoncé. Fizemos também Crazy in Love, o Madden. Que era Crazy in Love e a gente tocou isso tudo de música clássica. As pessoas adorando, aplaudindo, amaram eles dançando. No bicho. Pa, 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 rapa. Tchau.